Nos transformamos grandes e o senhor é esse líder, que quando estamos ao lado do senhor, o senhor nos faz muito maior do que nós somos. Eu quero deixar um testemunho, muitas das coisas que eu aprendi nesta casa, aprendi mesmo de fato de direito, até de legislação. Foi deputado Vitor Sapienza, que muitas das madrugadas lia os artigos, aprendia sobre os livros, escrevia, copiava, punha no envelope e punha na minha mesa para que no dia seguinte eu pudesse ser uma grande deputada. Então, grande parte do que eu sou, eu devo a esse homem e é por isso que eu vim a essa tribuna. Para dizer aos senhores parabéns, obrigado por serem, obrigada por serem italianos. E mais do que isso, obrigada por terem escolhido, meu querido conso, embaixador, deputado italiano, terem escolhido o nosso país para trazer essa grande cultura que nós não sabemos mais viver sem vocês. Uma salva de palmas à Itália, uma salva de palmas a vocês e uma salva de palmas ao meu deputado, meu presidente, meu amigo e o nosso italiano Vitor Sapienza. Muito obrigada. Minha irmã, obrigado por tudo, viu? Cedo agora a palavra para o deputado Orlando Bolsoni. Boa noite. Eu quero, primeiro, é uma missão difícil falar depois da deputada Célia Leão, depois do deputado Ferrarini, do deputado Alex Manente. Mas hoje é um dia muito, muitíssimo especial nessa casa. Essas galerias, quando se homenageia a comunidade italiana, essas galerias se enchem. É um momento histórico dessa casa. Isso se deve ao nosso querido líder, presidente da sessão, mestre de todos nós, nosso decano, deputado Vitor Sapienza. Amigo querido, com sua sabedoria, com sua tranquilidade, mas também próprio dos italianos do Sul, com firmeza, cobrando essa casa nos momentos mais decisivos. Eu quero saudar o deputado Fábio Porta, de quem somos eleitores, saudar o nosso cônsul, o representante do nosso cônsul, Marco Leone, e querido amigo e deputado federal, Arnaldo Faria de Sá. Meus colegas, Arnaldo Faria Leão, deputado Elson Gasparini, Alex Manetti, e nosso deputado Edson Ferrarini. Eu vou falar de um outro lado da Itália. É um lado que, no século XIX, foi chamado de boca do sertão. É um lado onde nossos nonos, nossos avós, aqui chegaram para substituir a mão de obra escrava e, de forma para se dedicar e formar a cafeicultura do estado de São Paulo. Sou de uma região da ponta, do noroeste do estado de São Paulo. E essa região que recebeu os primeiros imigrantes, da primeira leva de imigrantes, lá chegavam e lá encontravam uma região inóspita, região onde demorava semanas para se deslocar de um lado ao outro. Mas, essa região, hoje, o noroeste paulista, formou, por exemplo, grandes pesquisadores na área da medicina. Lá, Domingo Braile, filho de um dos primeiros médicos imigrantes, Lino Braile, um dos maiores cardiologistas do país. Lá, formou a nossa Unesp, onde aqui temos homenageadas. A gente foi buscar na Itália para formar a primeira universidade da região noroeste paulista, a Unesp, o Instituto de Biociência. Foi a Itália, foi a Milão, foi a Turim, foi a Veneza, buscar os seus melhores professores e pesquisadores. Essa região de São José do Rio Preto, que hoje se caracteriza em ser uma das regiões distante de São Paulo, mas um pedaço de São Paulo, mas também um pedaço da Itália. Metade da sua população ou é italiano ou é descendente. Lá, e hoje aqui se homenageia, nos reunimos, a mesa tal qual lembrou o Céline Leão, e nos reunimos para aqueles encontros na nossa Amite de Itália, onde uma boa pizza, uma boa macarronada, muita tarantela e muita alegria, como o dia de hoje, que é um dia de agradecimento, um dia de muita alegria, um dia de muita paz e um dia de muita felicidade. Meu irmão, deputado Vítor Sapienza, meu mestre, e a vocês, que aqui estão as nossas homenagens e aqueles exemplos de cidadania, aqueles exemplos para a nossa comunidade, um graze do fundo do nosso coração. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe sempre dos desafios de hoje e de sempre. Muito obrigado. Uma palavra, o nome do deputado Elcio Gasparini. meu caro presidente Vítor Sapienza, na sua pessoa e na pessoa do cônsul, eu quero saudar todas as autoridades aqui presentes e todos vocês que vieram prestigiar esta importante solenidade. Vítor, eu falo com duas características. Uma, como brasileiro e o prazer de participar desta homenagem à comunidade da Itália, aos italianos. E quero falar também pela dupla cidadania como cidadão italiano. Eu tenho muita honra de ter esse título também. Então, gostaria de, nesse instante, demonstrar toda a minha alegria em participar desta solenidade. Principalmente porque eu acredito que grande parte do que nós temos hoje em termos de valores de vida se deve justamente à colaboração que os italianos deram também, somando ao que já existia de bom aqui no Estado de São Paulo e no Brasil, mas trazendo, sem dúvida alguma, aqueles valores que eu aprendi junto aos meus pais que eram italianos, nascidos na Itália. Valores morais, valores éticos, valores de família, valores religiosos. e hoje, infelizmente, estão ausentes em algumas áreas do nosso país. Então, eu gostaria de, nesse instante, fazer um apelo que todos nós, nesta oportunidade, buscássemos reviver com muito entusiasmo os valores de vida que nós aprendemos, principalmente, valores morais, valores éticos, valores espirituais, porque aí está a grande possibilidade de nós reduzirmos a violência nas sociedades, de nós diminuirmos o número de presos nas penitenciárias e de nós não perdermos uma geração de jovens que, muitas vezes, estão sem esta formação tão bonita que nós tivemos dos nossos avós, dos nossos pais e que precisam ser reativados com muita urgência e muito entusiasmo. então, eu quero, nesta oportunidade, trazer o meu abraço e o meu agradecimento pela minha família ter recebido toda essa formação e, graças a Deus, por hoje, ter a honra de ter a dupla cidadania e poder dizer obrigado, porque eu também estou sendo homenageado na noite de hoje como cidadão italiano. muito obrigado, Vitor. A sua iniciativa foi muito feliz. Parabéns. Antes de passar a palavra ao meu amigo deputado federal Arnaldo Farias de Sá, quero registrar a presença do professor Wimmer Botura Jr., que representa o CEMIR, Sociedade Médica Ítaro Brasileiro, e do ex-presidente do Palmeiras, também, Arnaldo Tironi. Com a palavra o meu amigo deputado Arnaldo Farias de Sá. Boa noite, Vitor Sapienza, nosso presidente. É uma alegria estar participando desse evento aqui na CEMIR Legislativa por uma razão particular e uma razão da comunidade. É importante nós estarmos aqui valorizando a importância da comunidade italiana no Brasil. Tenho certeza que o Fábio Porta representa também lá no Congresso Italiano essa plege de pessoas que vêm lutando aqui no Brasil e, particularmente, pela amizade que tenho com o deputado Vitor Sapienza, que conheci, na época ainda, o delegado regional tributário da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e que, na época, inclusive, eu era um dos cabos eleitorais de sua primeira campanha e, coincidentemente, acabamos juntos participando daquele preto de 86 estimulados que fomos pelo Vitor Sapienza. É importante nós estarmos aqui nessa comunidade toda, pujante e forte e, na verdade, já lembrou a deputada Célia Leão da pizza, do macarrão da mama e a gente sabe quantos pratos são importantes no Brasil, todos de origem italiana. E a gente falaria uma série, um cardápio inteiro aqui, de ravioli, de lasanha, de nhoque, de muitos pratos que são pratos hoje assimilados pela cultura brasileira, mas que aprendemos nas cantinas que existem aqui. Tenho certeza que o Elson, o Belsone, o Alex, que já falaram, o Ferrarini, todos nós temos a certeza que várias comunidades merecem ser comemoradas e respeitadas, mas uma das que mais se entrelaçou com o Brasil, sem dúvida nenhuma, é a comunidade italiana. E tenho certeza que o deputado Vitor Sapienza, quando traz essa oportunidade de fazer com que a gente preste essa homenagem, tenho certeza que todos os palestrinos estão contentes hoje por essa grande homenagem que é feita aqui na Assembleia Legislativa. E sem dúvida nenhuma, Vitor Sapienza, estar aqui, prestigiando esse evento que você promove, historicamente, aqui na Assembleia Legislativa, você, que é um deputado de 27 anos de mandato, sempre esteve presente nessa lembrança que faz a comunidade nesse momento italiana que representa o anseio de toda a população. São Paulo, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes cidades italianas do mundo. E você, Vitor Sapienza, sabe incorporar e representar esse evento. Portanto, é uma alegria e um prazer muito grande estar aqui juntamente com você dando um abraço em toda essa comunidade italiana nesse grande momento. Tutti Bonagento. Parabéns. Meus senhores e minhas senhoras, eu tinha preparado um discurso e eu vou ter que fazer uma divisão entre o meu discurso e o desabafo. Eu vou voltar ao ano de 1986. Existia um radialista que era ajudante do Hélio Ansaldo na TV Record. Eu lembro bem de uma das vezes que ele me entrevistou, eu com o delegado tributário, eu perguntei a ele Arnaldo, por que você não sai deputado? Ele falou você sai estadual ou sai o federal? E nós começamos uma campanha. E o desabafo vem agora. Era um portuguesinho, ele torcia para a portuguesa, e um italianinho do Bom Retiro e o pessoal dizia nós concorremos com gente famosa. Onde esse portuguesinho e esse italianinho do Bom Retiro querem chegar? Será que eles vão chegar? E eu lembro bem, tem uma cena em Cotia, o Arnaldo não ainda sabia falar como hoje, fala muito bem, e uma senhora estava servindo uma bandeja para o pessoal, e ele sem argumento, ele a segurou nas mãos dela para dar uma força, como se ela tivesse que transmitir a ele um pouco de entusiasmo. E eu lembro bem, ele dizia para mim, será que vai dar? Eu falei, Arnaldo, vamos firme, que vai dar. Arnaldo, você fez quebrar um protocolo e quebrar um discurso, agora eu tenho que me conscientizar para fazer o discurso que eu havia preparado. Obrigado, Arnaldo. Meus senhores e minhas senhoras, é gratificante estarmos aqui novamente, neste que é o dia da comunidade italiana, a nossa tradicional festa italiana, tão importante é quanto rever velhos amigos e poder manifestar a nossa alegria e homenagear os nossos antepassados, aqueles valentes que cruzaram o Atlântico em busca de novos ideais. Gente que não teve receio de avançar rumo ao horizonte, mesmo sem saber quais eram os desafios que os esperavam. Gente que deixou as suas raízes e rumou para o desconhecido, para semear em terreno fértil, em uma terra que lhes abriu os braços e generosa, permitiu que aqui plantasse a doce semente da esperança. e hoje, passadas tantas décadas, temos orgulho em apontar o resultado da colheita. Ele é facilmente perceptível. O resultado está na arte, na música, na literatura, na pesquisa científica, no suor do operário, na seriedade do trabalho e na alegria que caracteriza essa nossa gente festeira. O resultado dessa luta, aí está, é fascínimo detetá-lo, não apenas nesse São Paulo que amamos tanto. Ele é visível em quase todos os cantos desse país. O resultado dessa luta está em cada palmo do chão, na parede erguida, tanto na esperança de se consumir no lar, como no doce encanto da obra de arte, na seriedade do templo e na amplitude das ideias que nortearam os passos, nas inúmeras chaminés que foram a característica dessa São Paulo e na doce cantiga que embala os sonhos, o verdadeiro encantamento da vida. Se as chaminés já não fazem parte do nosso cotidiano, pouco importa. A cidade se modificou, abriu mão das mais simples trilhas da floresta, haverá sempre um sonho a ser perseguido e com ele um passo que certamente terá como exemplo o rastro deixado por nossos antepassados. Meus senhores e minhas senhoras, dando um breve resumo, o Dia da Comunidade Italiana foi instituído pela Lei 6.133 de 1º de julho de 1988. A lei determina a data de 2 de junho como homenagem à nação italiana e a seus filhos e descendentes radicalizados no Brasil. A sessão solene realizada na Assembleia Legislativa tem como ponto alto a entrega do troféu Luba Romana, laurea concedida aos italianos e seus descendentes que por sua atuação socioeconômica e cultural contribuíram para estreitar ainda mais os laços entre o Brasil e a Itália. Criado em 1991, o troféu Luba Romana já foi entregue a 369 personalidades dos mais variados campos de atuação não somente descendentes italianos mas aqueles que integraram e colaboraram para que principalmente o bem-estar principalmente a forma como o italiano trata as pessoas mais necessitadas. Somos-se a ela hoje 18 pessoas que serão lembradas em justo reconhecimento pelo seu trabalho em benefício da sociedade. O troféu é uma láurea em bronze com pedestal e mármore que retrata com uma lomba amamentando os órfãos Romo e Remo. O símbolo original da Roma é um bronze estrusco datado do século V antes de Cristo. Segundo a mitologia Roma venceu a Itrúlia através das batalhas desenvolvidas no século IV e III antes de Cristo obtendo aí o seu mito fundador. No século XV depois de Cristo o escultor italiano Antônio Paraiolo juntou os gêmeos Romulo e Remo a Loba. Vamos à solidariedade de entrega e antes disso quero passar a palavra ao nosso cônsul para que também faça a sua exposição. Boa noite a todos. eu cumprimento em primeiro lugar o queridíssimo esse deputado e amigo Vitor Sapienza promotor organizador dessa festa lindíssima o querido amigo Fabio Porta em nome em nome dos quais cumprimento todas as autoridades e as importantes personalidades que estão presentes hoje. Senhoras e senhores é um grandíssimo prazer e uma grandíssima honra para mim poder representar hoje aqui o consulado e as autoridades da Itália. Eu queria levar para vocês as saudações do consul geral que estava aqui até faz pouco tempo mas que teve que sair antes por causa de um outro compromisso. essa festa tornou-se um verdadeiro marco um verdadeiro apuntamento importante eu falaria para para se a comunidade se para a nossa comunidade ou aqui em São Paulo. Nós como bem sabemos se a comunidade italiana em São Paulo é a maior comunidade italiana que tem fora da Itália com certeza em termos quantitativos em termos de números mas eu chegaria a falar também de um ponto de vista qualitativo por causa da contribuição que a nossa comunidade deu ao desenvolvimento dessa cidade e dessa grandíssima realidade econômica que como bem sabemos hoje em dia é uma das realidades que tem o maior crescimento esse panorama até mundial falaria mas o apuntamento de hoje essa festa de hoje que tornou-se uma verdadeira tradição para a gente é algo que torna esse laço é algo que torna essa comunidade italiana que tem essa grande importância e esse laço de amistade entre Itália e Brasil concreto e atual até hoje e isso até graças à ideia de homenajar pessoas que através da obra deles contribuíram a estreitar ainda mais essa amistade a estreitar esse laço então queria agradecer e cumprimentar também todos os homenajados de hoje cumprimento a querida amiga esse Alda Marco Antônio o querido Cherry em nome dos quais agradeço realmente todas as pessoas que são esse homenajadas que dão honra à Itália e ao mesmo tempo ao Brasil então muito obrigado a todo mundo e muito obrigado mais uma vez ao seu deputado Vitor Sapienza para organizar essa linda festa e para tornar essa festa concreta mesmo através dessas pessoas dessas homenagens a essas pessoas mais uma vez obrigado a todos obrigado pela palavra do Instituto Contro Marco Leone agora eu quero dar a palavra ao nosso deputado italiano Fábio Horta boa noite a todos poucas palavras porque eu já tive a honra de ser homenajado sei que é uma cerimônia longa e o espaço deve ser dos homenajados mas eu queria cumprimentar parabenizar o Vitor Sapienza para esta maravilhosa iniciativa poucos eventos na Itália fora da Itália tem o tamanho do evento de hoje à noite para comemorar na maneira melhor a nossa grande festa da república quero agradecer o Marco Leone quero agradecer a todos os homenajados de hoje eu quero dizer somente uma coisa e além de tudo o Vitor me permita também agradecer os paulistanos paulistas os italianos brasileiros que com apoio a confiança me permitem continuar a representá-los espero à altura das expectativas de cada um deles o Brasil e os italianos do Brasil da América do Sul no parlamento italiano quero dizer que se fala muito da contribuição italiana à cidade de São Paulo se fala muito justamente que São Paulo Brasil não seria o mesmo não seria o mesmo sem os italianos eu queria dizer hoje que a Itália não seria a mesma sem a contribuição dos italianos no exterior do Brasil de São Paulo que esta comunidade é fundamental e deve ser valorizada e homenageada diariamente porque o que foi feito pelos italianos fora da Itália é pouco em relação ao que os mesmos italianos talvez estão fazendo hoje nós precisamos desta contribuição e me permite lembrar o último destes italianos que nos deixou poucos dias atrás que representa talvez esta grande leva de nossos oriundos o italiano natos que se transferiam no Brasil que o Roberto Tivita um grande italiano nascido em Milão e nós temos milhares de Roberto Tivita de empresários de jornalistas de escritores de pessoas de voluntários que ajudaram a construir a Itália fora da Itália então graças parabéns a todos viva a Itália viva a Brasília viva a São Paulo nós faremos agora a entrega do troféu Loba Romana a chamada dos homenageados será feita por ordem alfabética nossa primeira homenageada é formada em saúde pública pela USP e engenharia e engenharia e engenharia e engenharia